E fala time, beleza? Sexta-feira chegou, trazendo alguns eventos aí e uma nova classe, nova classe entre aspas, e daqui a pouco vocês vão entender isso. No vídeo de hoje veremos essa nova classe e como obtêm ela, e também se valeu não a pena obter a classe. Mas, Hero Mart, classe de verificação, serviço de farm de qualidade, até mesmo a pré-venda do calendário de 2025 você só encontra no Faroff Store, com um preço que com certeza caberá em seu bolso e utilizando o meu cupom ARISON você ganha desconto nas suas compras, então não perca tempo, primeiro link na descrição, é nóis! É então meus consagras, essa classe que não é tão nova assim é basicamente uma skin da Blood Titan, e para obter é muito simples, basta você comprar aí qualquer quantidade de membros aces, e você libera uma Q aí pra conseguir trocar pelos bônus packets, lá no Account Manager, e o bônus pack dessa classe é o Frost Blood Titan, mais especificamente o pack de dezembro, aí você vai lá e pega o pack e você tem todos os itens incluindo a classe, e como eu falei é apenas uma skin da Blood Titan, eu não vou explicar as skills dessa classe aqui, porque eu já fiz um vídeo quando ela tomou um rework, que tá aí no card pra você conferir esse vídeo, então assista lá e depois volte aqui. Mas claro, vou dar uma breve explicação sobre a Blood Titan, claro. Em um resumão geral, a Blood Titan é a classe mais tanque do jogo todo, ela não consome mana, o que ela consome são porcentagens da sua vida pra você conjurar as habilidades, além de possuir uma regeneração de vida absurda, a classe tem um sistema muito diferencial, já que as suas skills são inevitáveis, você não erra nenhuma habilidade, mas não causa nenhum crítico. A sua defesa é gigantesca, somente com passiva do Rank 4 você já tem 80% de defesa, o máximo do jogo, e o diferencial dela, claro, quanto maior a sua vida, maior o seu dano causado nos seus inimigos, e a sua cura também fica maior. Então se você for tentar usar outro encantamento pra favorecer o dano, não dá muito certo, já que o dano dela é totalmente focado em vida, e com passivas ela já ganha 300% a mais de vida. Mas com todo esse benefício, a classe tem uma desvantagem, ela não possui esquiva, já que a mesma passiva que beneficia sua vida também reduz 50% da sua esquiva, o que praticamente anula sua esquiva. Em questão de danos, a classe deixa a desejar, já que ela é bem lenta, a galera depende muito da sua vitalidade máxima aí pra causar grandes danos. Então, por exemplo, no PVP com um amuleto de 15 mil de vida, ela vai causar muito mais dano que em solo, além também, claro, de curar mais. Mas o forte dessa classe não é causar danos, mas sim resistir a eles. O kit defensivo da Blood Titan é o mais apelão do jogo todo, já que além dela possui a defesa máxima do jogo topada no talo aí, com a passiva rank 4, ela ainda consegue reduzir o dano do oponente em uma porcentagem absurda, 60%, e ainda reduzir o crítico do oponente em mais 30%, que faz com que o dano do oponente caia pra cacete. Isso tudo só com a sua primeira skill. Só que sem sombra de dúvidas, a maior apelação dessa classe é a quarta habilidade, que reduz o dano crítico do seu oponente em 300 fucking por cento, ao mesmo tempo que aumenta o crítico do seu oponente em 5000%. E com o dano crítico totalmente nerfado e o crítico lá em cima, o inimigo quando te atacar vai curar a sua vida ao invés de causar dano. Dura dois segundos, mas caramba, é um negócio ridículo de apelão. No solo, praticamente, você nega o dano de qualquer inimigo com isso aí. E somando todo o kit anterior de ofensivo com isso aqui, você já vê que ela tanca pra cacete. O único pecado dessa classe é apenas a sua última skill, que aumenta o seu dano físico em 100%, mas reduz o poder das suas curas em 50%. O que pode parecer algo simples, mas te prejudica pra cacete, véi. Já que como todas as skills da classe consomem sua vitalidade, você tem que estar sempre com a cura constante. E é o efeito da sua passiva do rank 10. Mas com o efeito da última skill, essa cura cai pela metade, véi. Tu causa um pouquinho a mais de dano, mas moleque, não vale muito a pena não. Você pode ir de arrasta por causa disso aí. Mas enfim, essa classe tem alguma utilidade, Aris? E a resposta é... Não. Por mais que ela seja a classe mais tanque do jogo, você só vai se divertir com ela tancando alguns inimigos, brincando por aí. Já que se tu for usar essa classe pra solar um boss, existem classes que fazem mais rápido. Até porque ela é lenta pra cacete, véi. E já no conteúdo principal do jogo atualmente, que é a Ultra Boss, a classe não faz muita coisa lá, não. Ela de fato tanca pra cacete, mas infelizmente não tem dano suficiente pra contribuir com o time. O que torna ela totalmente inviável, uma combinação aí pra Ultra Boss. Já que como eu falei anteriormente, existem classes melhores. Então, vale ou não a pena pegar a Frost Blood Titan? Se você quer a classe por utilidade, pra te ajudar no jogo, infelizmente não vale. Agora, se tu quer zoar aí, quer ter uma classe aí por coleção, até vale, já que essa versão da Blood Titan não necessita que você seja member pra usar. Quer dizer, você ainda tem que gastar dinheiro pra obter, mas pra usar é free. E esse foi o vídeo de hoje, galera. E espero que você, antes de ter cometido a loucura de obter essa classe, achando que era uma classe nova de verdade, tenha assistido esse vídeo primeiro. Comente abaixo aí se foi o caso. Mas enfim, meus consagras, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui!